E aí E aí e aí e aí é mesmo tá fazendo essa missão azul creio que é de DLC e E aí e aí E aí E aí e vamos lá E aí Pra lá agora Vamos, vamos, vamos Adiós Por aqui Vamos Minha mater me disse pra encontrá-la na estátua de Artemis no cedro Vamos 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 Rua! Vila! Eccione! Por que fugiu do vilarejo? Saí para me consultar com minhas irmãs, para tentar entender por que aquela pobre garota adoeceu. Lino ofendeu a divina portadora da águia de algum modo? Ou estamos sendo testados por grandes poderes do Olimpo? Os deuses estão testando nossa fé. Ou a sua. Não falem charadas. Digam-me o que querem ou vão enfrentar minha ira. Colérica portadora da águia. Queremos apenas o que você quer. Quero saber o que aconteceu com Mirto e como ajudá-la. Rezamos por uma resposta e ela nos foi dada. Na caverna sagrada tem uma planta que pode salvá-la. Mas é perigoso demais para nós, meras mortais, adentrarmos. Vou buscá-la. Vizinha sua. Por Deus, é uma fera. Caso as sardotes esperam que eu vire merda de urso? Malakias. Primeiro o urso, depois a planta. Tá. Acho que as sardotes esperavam uma deusa martirizada e não uma místios irritada. Olha a gente que tá no celular. Entra pra você ver. O que é nesse celular? Consegui. Espera. Essa planta não é nada além de comida de porcos. Não ajudará em nada. O que é nesse celular? Vou deixar. Não. Olha a diferença, abre aí a tela aí. Tem muita diferença, olha até parada. Olha pra cá. Nossa, percebi demais o detalhe. Você está viva, muito viva e irada. É melhor você ter um antídoto para pobre Mirto, senão... Senão o quê? Calem suas bocas nojentas e mentirosas, envenenaram Mirto e tentaram me fazer mal. E quando eu as encontrei, tentaram me fazer ser devorada por um urso amaldiçoado. Sim, não, não era nossa intenção. Não era? Suas malacas! Vocês botaram Ninon na palma das mãos e se aproveitaram dos aldeões em meu nome! É verdade, bem verdade, vossa divindade. Não sou uma deusa, sua ladra maldita! Me deem um antídoto para Mirto ou partirei suas cabeças! Essas aqui você tem que matar, ele não vai matar. Agora, saiam daqui! Olha... A vida está em todo o povo aqui mesmo! Eu acho que não será um antídoto para mim. Não é assim que me aceitar我的島? Você anda działando com судá-se? Ai, apesar de ser tão bem fora em portuguai! Tinha Vamos lá. Consegui o remédio para a Myrto. Rápido, vamos dar para ela. Cassandra? Descanse. Você conseguiu. Foi por pouco. Você precisa falar com os aldeões. Vou dar uma de Deus. Eu sou a Myrto e quero abençoar todos vocês. Rezem bastante e cuidem um dos outros. Assim prosperarão. Obrigado. Obrigado, portadora da águia. Talvez leve anos para eu terminar sua estátua. Mas farei de tudo para ela ficar perfeita. Assim como você. Abaixo de tudo para ela ficar perfeita. Não pardon. orar mais! Cabeça a peita. Unch. Delay. Se eu soubesse as coisas no começo do jogo. Ordem de vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Um monte de mapa para abrir. Tchau. 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 Já ouviu falar dessa cidade aqui, amor? olimpos. Deve ser isso que o Fidjas estava querendo. Olha como eram as letras antigamente, mas as letras antigamente, como era na época. A medusa, conhece? Medusa, não, minotauro não é não. A medusa, a mulher que tem cabelo de cobra, nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Eu acho mó massa quando tá tudo no pescoço. Eu tô lá no stream de outra religião e tal. Não é possível, escreve Medusa aí, que você já viu. Tem como se eu não tem um vídeo de falar de Medusa, não. Digita aí pra você ver no Google, no Google mesmo. Só pra você ver a imagem. O S. Aquela lá. Aqui ó. Você nunca ouviu falar de Medusa? Não é possível. Não, fica massa no pescoço. Ah, eu pulo. Aqui é com S. Depois escreveu comigo. Cassandra, por favor. Se esses tolos quebrarem a trégua... Ladrão! A Medusa é dos mais famosos. Olha quem fala! O cão trapaceiro! O cavalo que voa é daqui do Pegas. Ninguém quer confusão aqui. Vocês sabem o que acontecerá com vocês se quebrarem a trégua. Agora, se alguém puder me dizer o que está acontecendo... Esse cão desonrado roubou de mim! Você está dizendo que eu sou ladrão? Ladrão é você! Chega! Eu faço as perguntas. Parece improvável que um roubaria o outro ao mesmo tempo. Você precisa descobrir quem roubou suas dracmas. Não acredito que eles fariam isso um com o outro. Seja qual for o problema, eles sempre respeitaram a trégua olímpica. Vou descobrir o que aconteceu e proteger a trégua. Se provar que foi Makar, recompensarei você. Assim como eu, se me trouxer evidências dos atos de Lelex. E se não for nenhum dos dois? Então ambos recompensam você. Muito bem. Concordo. E aí E aí Olha que massa esse templo. A escultura é incrível. Muito melhor que a estátua em Cefalone. Tenho que voltar ao Feijas para que ele decifre a mensagem. Esse aqui que eu acho massa também, que eles faziam no templo, olha. Vou chegar ali para te mostrar. A parte aqui, olha. Olha, a parte que eu acho muito massa. Desconstruí uns. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, qual era a mensagem? Ela tinha a informação que você estava procurando? Podemos dizer que sim. A mensagem que você me deu, eu enrolei ela na vara. Você enrolou ela na sua vara? Sim, na Cítala. É engenhoso. A mensagem certa no bastão certo. Enrolando o pano nele, as letras devem se alinhar, revelando a mensagem para você. Sim, muito interessante. Mas o que ela diz? São direções. Bom, não faça mais suspense. O que ela diz? É uma lista de estátuas e... Tem algo mais, mas me parece incompleta. Você acha que a mensagem completa será revelada se visitarmos todas essas estátuas? É o que eu diria. Alguém se deu muito trabalho para garantir a guarda desse segredo. Talvez seja revelada a identidade daqueles que querem se livrar de mim. Vai me ajudar? Diga o que eu tenho que fazer. São três os locais listados. Em cada região foi colocada uma estátua de algum renome. Então dá para supor que em cada uma dessas estátuas acharemos uma pista? Sim, vai ser uma jornada e tanto. As estátuas ficam bem distantes. Uma fica próxima de Sitera e as outras estão em Taços e Samus. Uma mulher pode estar aprendendo inglês. É mesmo, mas estou animado para ver o que vamos descobrir. Eu também. Fique bem, Fidias. Você também. E volte até mim assim que tiver todas as pistas. Pode relaxar, eu vou sim. É por causa disso que eu estou aproveitando aqui um momento para aprender. Não vai ser uma tarefa fácil. Mas o que está nessas mensagens deve ser importante. É um deserter tune. É um deserter tune. Amém. 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 Se for verdade, estarei arruinado. Poderia acabar com seu oponente pelo preço certo. Tentador, mas não. Bem, não agora. Tudo bem. Vamos ouvir seu plano, então. Apenas vai lá ver o que aconteceu. Veja se tem como ajudá-lo. Por Atenas. Pelas dracmas. Vou ver qual é o problema de Pitecos. Obrigado. Dividirei os ganhos com você se conseguirmos resolver isso. O cara chama Pitecos. Pitecos, a Letys me mandou para te ajudar. Mesmo? Consegue fazer milagres? Às vezes. Minha javelina da sorte. Quebrou. Pode consertar? Você não devia usar as javelinas oficiais? Sim, mas essa é a da sorte. Não posso vencer sem ela. Quando diz da sorte, quer dizer especial. Como o enfeita para dar uma vantagem? Olha, minha javelina era oca como um junco e quase tão leve. Mas parecia com as olímpicas. Se quiser mesmo ajudar, me traga outra como ela. E vou vencer os jogos para Atenas. E a Letys. Não se preocupe, vou conseguir uma javelina. Obrigado. Talvez eu ainda tenha uma chance de vencer. Tô pegando a munição toda em fase nenhuma. Olha o Barnabas. Quem não se impressionaria? É um lugar de glória imortal. Pode ter certeza que Eres e Eus vão estar olhando seu desempenho de perto. Ah, sem pressão então. Esqueça isso por um momento. E vamos apreciar a vista e ver o que Olimpia tem a oferecer. Não é magnífica? Certamente impressiona. Embora eu fique triste que perdemos as corridas de biga. Ah, o que eu não daria para ver isso. Devemos apreciar a vista e honrar os deuses por estarmos aqui neste momento. Qual vista devemos apreciar? Existem tantas. Deixe-me pensar. O templo de Zeus, o altar de Zeus e, é claro, a árvore olímpica. Eu gostaria de ver a árvore olímpica. Eu gostaria de ver. Vamos lá. Consegui uma javelina. Ótimo, vamos ver isso. Que horrível, muito pesada. Nem o próprio Zeus conseguiria lançar ela. A javelina é só uma ferramenta. Você que é o vencedor. Você não chegou até os Jogos Olímpicos só para perder. Acha mesmo? Sei mesmo. Lance essa javelina e prove meu argumento. Vou lançar. Obrigado, Místius. Preciso falar com o Aletis. Façam suas apostas. Façam suas apostas agora. Quem vencerá no lançamento? Olvos se voltou. Conseguiu? É claro. Excelente. Que tal uma aposta no nosso garoto, então? Não, fiz meu trabalho. E agora quero minhas dracmas. Fique à vontade. Mais dracmas para Aletis. Nossa. Essa é a armadura. Que tal uma aposta no nosso garoto. Amor, faz aí. Me fala que, nesse jogo, vendo os status das armas, qual que é melhor, de uma arma roxa ou uma arma lendária? Épica ou lendária? Olha aí. Deixa numa roxa e deixa numa... Deixa numa... Essa é azul. A lendária é a dourada, de ouro. E a época é a roxa. Deixa nessas duas aqui, por exemplo. Faz comparação nessas duas. Se você tiver o 5 conjunto, ela dá 50% de unidade guerreira. Essa aqui não tem esse bônus De conjunto Só que ela tem 3 negócios Então se você for colocar nas 5 peças Ela vai ter mais 5 bônus desse Eles fizeram muito errado isso Nesse jogo a armadura épica É a melhor calendária 2007, tá tudo roxo O homozão Ela tem mais atributos Eu tinha um negócio pra eu postar aqui Quais eu te chamei, viu Se você quer bodear, aposta Não, eu postei nem Quais eu te chamei pra eu postar Aí eu te conto a vistão A história é a seguinte O cara lá Tinha as Olimpíadas Só que pra jogos de Olimpíadas Igual hoje Nas Olimpíadas Tem o peso certo Por exemplo Lá tem as lanças Nessa mídia lança Aí aqui O cara tinha uma Só que ele Tinha a dele Da sorte Só que a dele da sorte Era oca por dentro Aí ele falou assim Não, tu precisa da minha Ela é só oca e tal Aí eu fui tentar arrumar uma pra ele Eu roubei Só que ele falou que era muito pesada Ele falou que não vai dar Ronde ganhar Aí eu falei pra ele que ele que era o campeão Não era a lança Aí eu podia arrumar outra lança Ou entregar essa que eu peguei pra ele Aí eu falei Não, usa essa que eu sei que é o campeão Aí quando eu fui entregar a missão O cara falou Você quer apostar mil ou três mil Ou não apostar nada Aí o que você faria Confiava no cara lá Que usava a lança leve Entendeu Era foda Aí eu nem apostei Eu me trouxe pra ver uma árvore Não é só uma árvore Essa é a árvore sagrada Da qual o cotínus dos vencedores é feito Eu prefiro drachmas do que uma coroa Um cotínus não é uma coroa comum Os ramos de oliveira são colhidos por crianças E levados ao templo de Hera Os elanodices ou juízes fazem as coroas Acho que serão mais leves para levar de volta para Esparta que ouro Pelo menos você vê a praticidade Se não a beleza das coroas olímpicas Ela é igual eu Vai na frente Barnabas Alcanço você mais tarde Está gostando das olimpíadas? Mais do que Oh meu Deus Visitar tudo que esse velho É Um bugado Viu alguma coisa? Não Nada Não Nada Mas bem menos que alguma coisa Então viu alguma coisa? Bom Só se você contar as tochas Mas chegaram sem eu ver Devem ter sido pelo menos 30 Tochas chegaram sem você ver? Se tinham 30 Por que o chão não está todo pisoteado? Ah Sandálias de camurça Muito macias Não deixam marcas Enfim É difícil dizer quantos Fiquei inconsciente Me conte a verdade Eu vou tirar a força Quem você roubou? Não Por favor Olha Não fui eu Eu dormi Não vi nada A não ser as tochas E você não investigou? Eu Não queria deixar o meu posto Mas já tinham roubado você Se eu tivesse saído do meu posto Seria acusado de abandono de função Então vou deixar você voltar ao trabalho Essas criptas foram abertas Não há sinal de entrada forçada Hum Um bilhete Leve tudo que puder carregar E me encontre nas ruínas Onde consumamos nosso amor pela primeira vez Logo estaremos livres Preciso falar com ele Houve boatos sobre as ruínas fora da cidade E pelo que o guarda disse Proxas Estavam indo para lá E pensar que eu veria uma oferenda dessa aos deuses Na própria Olimpia Eu nunca vi nada parecido com isso E isso não é nada No dia final O Magueiros irá matar 100 touros para o sacrifício Em homenagem a Zeus Acho que já enjoei do fedor das vísceras e carne queimada Bem, então Acho que já passamos tempo suficiente aqui Concordo Vamos Estamos em Olimpia Nada mais adequado do que visitar o Templo de Zeus Vamos Fazia muito Antigava Oh, meu Deus Ele vai ter uma chance de garantir o sapato Vim aqui para o Pancrácio Deve estar brincando O único lutador que falta é Tétix Ele meio que está no fundo do mar Digo, do poço Então eu vim no lugar dele Tá, tá Conta a história depois Nunca se viu isso antes Mas teremos tumulto se o Pancrácio for cancelado Muito bem A competição começará em breve Hora de ir Eles trouxeram um lutador fortão lá Que buscou, né Aí chegou lá na beira do rei Foi abraçar ela Aí foi Desviou Aí foi Caiu no mar E o tubarão comer o cara Sumou isso aí Boas vindas a todos É um prazer imenso Apresentá-los A caminha Um ex-campeão Aqui do estádio E agora Nosso estimado juiz Aqui em Olímpia Foi daqui que surgiu as Olimpíadas Em Olímpia Que é aí Deu que começou toda a história de O Pancrácio Competição Do mundo Não vou atrasá-los com palavras Prefimo Olímpia Pois todos queremos ver ação Por Zeus Que tem a início a competição Boa Vou te esmagar Como um inseto Oi, amor Você vai ser fácil Eu não sou, calma Isso dói Isso não é justo Isso foi o seu melhor Isso foi apenas o começo Agora que nossa desafiante se aqueceu Tá falando bem, meu pé Pega, meu Vai tomar só Uma skill Não pisque Ou você vai ver estrelas Eita Eita Hum, meu saco Homem O público ama você Mas ainda não acabou Não acabou? Uma bela oferenda aos deuses Não concorda? Logo Voltaremos para a grande decisão A poderosa Cassandra Contra O nosso campeão vencedor Doryeus Espantoso Repensar que eu seria companheiro de uma campeã olímpica Hum, sua técnica no duelo é melhor que a minha Se ao menos Sócrates fosse um parceiro mais disposto Alcibiades Você está bem? Esse cara que imita muito bem Estou dando mais programas Respeitados os juízes olímpicos Além de tudo Tomou muito vinho barato Você parece ter bebido da taça de Medeia Taça de Medeia? Acha que ele foi envenenado? Se você foi envenenado Temos que achar esses juízes Envenenado? Você acha que eles também estão? Ou... Não, nunca São bons homens Não se pode pensar que um deles Eles têm uma celebração a cada Olimpíada Para a trégua sagrada Fique com ele Vou descobrir o que houve Me alcance o seu ramo de oliveira E eu pegarei o olival Como é que há um assassino esse cara aqui? Não, 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 não E você não fez Ele é um barato Fique com ele Estou A%$%$%&%&%&%%%$%&%&%$%%&%$%&%$%%&%$%%&%%$&%ți%%&%%&%%%$%&%$%&%%%%%%$% Aqui o jogo é as vacaias, ó, velho. E eu fiz cagada, que eu quebrei um monte de item roxo e não era pra quebrar. E eu fiz cagada, quebrei um monte de item roxo e não era pra quebrar. E eu fiz cagada, quebrei um monte de item roxo e não era pra quebrar. Então, eu fiz cagada, quebrei um monte de item roxo e não era pra quebrar. Exatamente isso. Seu crime é que ela é uma mulher. Para mim é novidade isso ser um crime. Não deve aprender a si mesma primeiro, então? Sou a sacerdotisa de Demeter. Presido os jogos. Ela é uma mulher casada que tentou assistir aos jogos. Disfarçada de homem ainda. Ela não merece ser punida dessa forma. Isso não é nada. A morte é a punição. Ela deverá ser arremessada da montanha. Me ajude. Prove que eu tenho o direito de ver meu filho competir. Você não tem direito algum. Violou uma tradição sagrada e por isso será punida. Suas leis estão erradas e eu vou provar. Já que fala tanto em sua defesa, vou dar uma chance a você. Me apresente evidências da linhagem nobre de Calipateira ou ela morrerá como julgada para acalmar os deuses. Preciso encontrar o filho da Calipateira. Ele vai poder me ajudar a provar a inocência da sua mater. E aí E aí E aí Eu não acreditava que você poderia ser tão fácil. Não seja bom coxo comigo. Você conhece Kalipatera? Não a conheço bem, mas ela adora seu filho e está sempre fazendo oferendas. Oferendas? Para seu marido. Ela é uma mulher devota. Há muito tempo que ele cruzou o Stige e ela sente muito sua falta. Mas a hora chega para todos. Agradeço. Você foi de muita ajuda. O que é isso? Sempre esperei por você. Kalipatera tem um admirador. Estou procurando pelo filho de Kalipatera. Conhece ele? Espero que sim. Sou eu. Sua mãe me disse que você vai competir nas Olimpíadas. Assim como meu avô. O grande de Águaras. É bom saber disso, mas preciso de mais. A sacerdotisa de Demeter acusou sua mãe de sacrilégio. Ela está bem? O que aconteceu? Ela está bem por enquanto. Ela entrou no estádio para ver você e eu preciso provar que ela tinha esse direito. Se alguém tem, é minha mater. Seus irmãos foram campeões. E eu também sou. Ninguém honra as Olimpíadas como ela. Obrigada. Espere aí. Eu vou provar que sua mãe estava no seu direito em assistir aos jogos. O poema de Diágoras de Rhodes. Dedicado ao próprio Pindar. Para cá. Sempre tem orgulho, pequena. Seu Pater é o maior dentre os campeões do Pancrácio. Conhece Calipateira? A vi, sim. Sempre pelas barracas dos atletas. Uma vergonha, se é que você me entende. Não sei se entendo. Todos aqueles corpos jovens, besuntados e musculosos. Dá arrepios. Músculos para todo lado. Eca, nojento. E ela, uma mulher casada. Não há mal em olhar um homem atraente? Há? Sim, sim. Ah! Vocês jovens. Sempre pensando com o que está entre as pernas. E ela, definitivamente, estava. A vi encontrar um homem regularmente naquele banco. Viu ela encontrar um homem? Agradeço. Essa sacerdotisa estava com pressa de executar a sentença sobre Calipateira. Vou encontrar esse admirador. Que, assim, não dá pra terminar aqui. Que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Talvez o tenhamos julgado muito duramente. Sua família dá orgulho ao legado olímpico. Como você diz, seria uma vergonha manchar o nome dessa honrada família. Os deuses te perdoarão. Vá, obrigada, obrigada. Cadê o The Last? E obrigada a você. De noite. Ninguém merece esse destino. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Concordo. Igualarei o preço de Makar por isso. Faço o que foi contratada para fazer. Vocês matareiam seus próprios filho e filha? Temos outros filhos. Agora, você é místios ou não? Não matarei, inocentes. Suas famílias teriam uma melhor chance no futuro sem vocês dois. Tchau, tchau. Não queria que chegasse a isso, mas agora podemos forjar um novo futuro para nossas famílias. Um construído com amor. Desejo sorte com isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 47 o guerreiro com pouca vida o guerreiro com pouca vida descobriu a passagem secreta você não viu como estava a gente estava no velho ai o maldição o que é essa nunca apareceu isso aqui o esparta a blitz o 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 campeão olímpico antes e eles tinham muito mais armas que só os punhos me deixa entrar lá lá viu a mira da arma ela é isso aqui ó vamos acabar com isso por ela e na luta de novo arregaça esses caras se tornou rapidamente uma desafiante respeitável mas vejamos como ela se sai contra o nosso campeão vencedor do vamos dar trabalho para mim que é animal o 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 finalmente cercamos esses cães atenienses com a sua ajuda podemos afugentar eles com o rabo entre as pernas o que me diz tem minha espada espartano excelente hoje é um péssimo dia para ser ateniense A o o o o o o O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Ela. Vai. Vai. Ah. 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 Papo. Ah. 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 Mano. Ah. 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 Por favor! 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 ! Por favor! 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 O que Artaxerxes mencionou, ela é real. O que é isso? Eu tenho um tanto de arma aqui, peguei arco top. Nossa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?